Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu sou o Gabriel, também conhecido como TG, ou Verdadeiro DG, ou DGzinho. E aí no vídeo de hoje a gente vai responder perguntas que vocês mandaram há muitos dias lá no Instagram, mas a gente tem uma tragédia pra contar pra vocês. É, o bagulho foi sinistro, cara. A gente já gravou esse vídeo aqui, só que aí a gente perdeu esse vídeo, né? Simplesmente sumiu. Gente, as coisas acontecem assim... Eu cheguei a ver ele. Ele estava nas minhas mãos, estava no HD, mas deu um problema na HD quando eu conectei no computador que eu estava tendo... Já fez tudo, não? Ah, não sei. Só perdeu? Não, só fala que tipo, ah, eu cheguei a ver ele. Ele estava lá e desapareceu. Pronto. Mas só desapareceu? Mas foi o que aconteceu. Ah, mas sei lá. Ué. Vamos pras perguntas. Esse cara tinha sumido do meu canal e vocês ficam me atormentando, perguntando, vocês terminaram? Cadê ele? Não sei o quê. Cadê? Back by popular demand. Sim. Todo mundo pediu pra eu voltar, eu voltei. Vocês me amam, cara. É isso aí, gente. Tá vendo? Depois reclama de você. Pois é. Te quer aqui de volta pra falar mal. Falar mal, quer falar com isso tábico, quer falar não sei o quê. Mas não aguenta ficar sem o Bielzinho, sem o TGzinho. E estou aqui de volta. Vim responder umas perguntas com vocês hoje. Que vocês perguntaram, né, no caso. Perguntaram, mandaram lá no meu Instagram, que pra quem não me segue é arroba isaborgesh. Vamos responder as perguntas. A primeira pergunta é da Tayane Vieira. Tatuagem de casal, fariam qual? Jamais. A gente já teve essa discussão antes. Você não faria? A Isabela não faria tatuagem de casal. Acho o bagulho zoado. Ah, eu acho que eu faria. Mas se fosse uma coisa, tipo, menos explícita. Não, tipo assim, escrever Gabriel ou algo do tipo, sabe? Ah, pra mim não conta. Não, tipo, um tequinho, assim. Só pra, tipo, você lembrar do momento de vida que você teve com aquela pessoa. É, eu também não gosto dessas paradas, porque, tipo assim, você nunca sabe o dia de amanhã, irmão. Nunca sabe o que vai acontecer. Então, tipo, se terminar, se trair, se fala, mas você sempre vai saber que aquela tatuagem coberta ali significa outra coisa. Aí você faz por cima a tatuagem da nova namorada. Puta que fatal. É, mãe. Jamais, não. Ali tá, seu histórico de... É, de falhas, de erros. A cachorra veio... Com o ossinho dela na boca. Ah, foi muito engraçado. Cheio de atitude, né? É? Enfim, então o Gabriel não faria e eu faria. O que a gente faz, então? Você faz e eu não. Tá louco? Como foi essa tatuagem de casal se só eu fizer? Você faz sabendo que é pra nós dois. Pra lembrar de mim. Eu não sou otária. Fazer sozinha. Eu também não sou de fazer. Eu, hein? Eu tô estômago. A Vanessa perguntou, como vocês lidam com as adversidades, com ideias contrárias ou com algo que um se incomoda? A gente briga, basicamente. Tem algo que se chama diálogo? É, a gente já brigou muito. É. Hoje em dia a gente briga menos. Eu acho que é difícil não brigar, né? Ah, é porque, tipo, cansa, né? Irrita. É difícil não brigar. A gente é ser humano. Tem dias e dias, né, cara? Tem momentos que você tá ali, tipo, numa vibe diferente. Às vezes você tá, tipo, sem paciência. O que a gente faz hoje em dia é, tipo, tentar dar um tempo antes de brigar, entendeu? Você fica nervoso e fala, véi, deixa na minha. Aí você se acalma e você consegue ter uma conversa civilizada. Pra você não acabar falando coisa pra outra pessoa que você não gostaria de falar. É, mas também é importante ter o diálogo, também. Não é, tipo, assim, ah, só me deixa na minha e eu me resolvo aqui. Tipo, não é certo de resolver, cara. E, tipo, às vezes você pode até estar certo. Só que você precisa entender também o quanto a gente está na pessoa, né? É bom colocar pra fora. E, tipo, assim, eu me sinto tão mal quando a gente briga. É muito ruim. É muito bom isso de ficar sem se falar, se eu morro com a limão. Eu quero resolver as coisas, tipo, o mais rápido possível. Por mim, tipo, eu fico falando e falando e falando até resolver. O Gabriel não. E acontece algo que ele fica irritado, ele quer ficar na dele. Aí eu tenho que forçar ele a falar. É, eu preciso de um tempo. Você não gosta de falar. Cara, mas eu acho que pra mim é mais difícil falar sobre as palavras, sabia? É que você é um homem. O homem é muito... Guarda muito os sentimentos. É difícil expor. Não é expor. É difícil impor em palavras, na verdade. É mais uma coisa que, tipo, eu sinto e, às vezes, é difícil de explicar, sabe? Eu só não quero ter que me dar o trabalho. Você acha que, tipo, isso é algo seu? Ou é algo que a sociedade fez você se tornar por cobrar do homem ser durão e sem sentimentos? Militeiro? Eu acho que pode ser isso mesmo. Qual dos dois? Eu, em segunda, às vezes, não sei. Quer nem falar mais sobre isso? Não quer de cobrar os sentimentos. E uma coisa, tipo assim, brigando ou não brigando, a gente sempre mantém o respeito. Com certeza, né? Sempre, sempre. Isso é uma coisa que, pra gente, se a gente perder isso, acabou tudo. A Su Cris perguntou, pretendei mudar de cidade? Se sim, qual? Onde você quer morar? Então, tipo... Você sabe. Eu não consigo me imaginar morando em São Paulo pro resto da minha vida. Não consigo. Não é uma cidade... Tipo, eu gosto de São Paulo. Acho maneiro, legal. Tem bastante coisa aqui. Mas, não sei. Não é uma cidade que eu amo estar aqui e tal. Onde que você ama? Então, mas eu gosto do... Amo o Rio. Gosto muito do Rio. É a minha cidade. Pô, já tô acostumado com lá. Gosto da vibe do Rio. Gosto de poder estar perto da minha família também. E tudo mais. Então, isso faz uma diferença. Mas eu não sei também, tipo... Quando a gente iria pro Rio. Ou se a gente iria pro Rio. O que me pega do Rio é o calor. Não, é o calor. A violência. Não, o calor, gente, pra mim... Olha... Tipo assim, eu sou de Goiânia. Então, Goiânia é mais quente que o Rio. Tipo, o calor em Goiânia dura mais tempo. É. No Rio ainda tem uma época de frio. O calor do Rio é mais sufocante do Rio de Goiânia. Isso. Que é aquela época do verão, no começo do ano. Que lá é muito úmido, né? Sei lá. Parece que não tem ar pra respirar. Em Goiânia, não. Lá é mais seco. Então, você consegue respirar normal. Mas o calor é muito gritante. Cara, pra mim, tipo, a pior época em Goiânia... É o ano inteiro. A pior época em Goiânia é agosto e setembro, gente. Fica muito quente, né? É a época que é quente, muito seca e o povo começa a colocar fogo nas coisas. Nossa! É horrível. É horrível. Nossa, é mesmo. É muito horrível. Você sai botando fogo nas paradas e tem coisa que queima sozinha. Queima sozinha. Ah, a grama seca, né? Acaba pegando fogo sozinha. Então, a cidade inteira fica com um... Um cheiro de fumaça. Cheiro de fumaça. É horrível. Muito ruim. Mas a questão é, o Rio, gente, é muito quente, tipo, em algumas épocas do ano. E eu não consigo me imaginar morando numa cidade assim. Ele já morou em Orlando, que é muito quente, muito úmido também. É, o calor de Orlando é muito parecido com o do Rio. Pois é, só que Orlando tinha condicionado central dentro das casas. É, nos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, eu não me vejo morando no Rio, mas eu também não me vejo morando em São Paulo. Sabe onde que eu queria morar? Naquela cidadezinha. A gente tem uma cidade que a gente descobriu que fica lá na Europa. Bruges fica lá na Bélgica. Gente, aquela cidade pra mim... Braba. Eu já falei pro Gabriel, tipo assim, eu não sei se eu sou triste ou se eu só nasci no lugar errado. Porque pra mim, não tem como você ser triste morando no lugar daquele. Gente, sério, pesquisa aí no Google. É tipo, é uma cidade, ela parece toda medieval. Ela é muito medieval. Ela é medieval. Tem uns... Ai, não sei explicar. Uma construção. É tudo bem antigo, sabe? Bem... Medieval. Medieval. Tudo de pedra, madeira, não sei o que. E a cidade é pequena. E sabe qual é a comida preferida deles? O waffle. Que é a minha comida preferida também. Gente, nossa, sério. Só que então, é isso que eu te falo. Eu adoro coisa medieval e coisa antiga. Eu amo, sou apaixonado por esse tipo de coisa. Mas... Mas... Como que é morar numa cidade dessa? É uma cidade minúscula. Que não tem nada pra você fazer. Não tem movimento. Não tem pessoa. Não tem pessoa. Bom, lá deve ter turista, né? Mas ainda assim, tipo... E eu tava olhando, esse lugar fica a duas quartas da França. Como assim, não tem nada pra você fazer? Pô, nenhum. O que que tem na França? O que que tem na França? O que que tem na França? Não, eu quero muito na França. É meu sonho. Mas, pô, sei lá. Acho que morar num lugar desse assim, deve ser... Ah, eu não sei. Eu queria morar num lugar assim, muito confortável. Que eu me sentisse muito bem. E aí eu viajo pra outros lugares. Ainda mais que, tipo assim, se você tá na Europa, cara, você vai pra qualquer lugar lá, sabe? Num ano, imagina o tanto que dá pra viajar. Os trens lá é super barato. Quando eu falo trem é trem mesmo. É difícil saber, porque eu sou boiano. É. O que que complicaria da gente morar fora é a sua família, né? Que você, tipo... É, tipo, eu sou bem apegado à minha família. Eu nunca soube que eu era, na verdade. Quando eu saí de casa, né? Que eu fui morar sozinha e tal. Eu era bem mais jovem. Já tava naquela ânsia de sair de casa mesmo e me virar e fazer minhas paradas. Ter meu espaço, minha privacidade. Você achava que você não era nada apegado? É, eu sempre achei que não fosse nada apegado da minha família. Mas eu, com o tempo, fui descobrindo que... Até porque nos primeiros meses de morando sozinho, minha mãe reclamava muito, né? Porque eu não mandava mensagem, não ligava, não sei o que. Eu acho que você se foqueava, assim. É, ela tava, tipo assim, pô, a gente tá aqui. Em outro estado, a gente tá aqui no Rio, querendo saber como que as coisas estão aí. E você, tipo, não fala nada. E eu fiquei, pô, é verdade. Eu, tipo, tava esquecendo deles, tá ligado? Mas com o tempo, conforme o tempo foi passando, especialmente quando a gente foi para os Estados Unidos, eu comecei a sentir muito, tipo, não necessariamente falta deles, mas falta de estar presente na vida deles, sabe? De acompanhar mais o crescimento do meu irmão. Sinto falta dos meus pais também, é claro. Eu sou meus pais, mas eu passei a vida inteira com eles, tá ligado? Dezoito anos. O Miguel, quando eu saí de casa, ele tinha, o quê? Cinco anos. Então, tipo, parece que eu perdi muito da vida dele. Ele já tá com treze. Tá com... Eu já falei treze agora, então, tipo assim, pô, eu perdi muitos anos da vida dele e eu sinto muita falta. De ter acompanhado. Coisinha, papai? Ela não pulou direto em mim. Ela ficou esperando. Ela mediu. Aquela velha não consegue mais. Ai, gente. É, mas enfim, é isso. A gente não tem, assim, uma decisão. A gente não voltaria a morar nos Estados Unidos. A não ser que a gente fosse muito rico, pudesse morar em Nova York e viver muito bem. E aí a gente tem que ter dinheiro pra voltar pro Brasil também, pra ir no médico aqui, porque lá é impossível. Então... Então, a maioria dos imigrantes lá fazem isso, né? É. A galera mora lá, mas volta pro Brasil pra ir no médico. Vai no médico, vai no dentista e tal. É absurdo, então, tipo... Eu sei que vocês sempre querem que a gente volte pra lá, mas não tá nos nossos planos. Não é tão simples assim também. Não tá nos nossos planos. E uma pausa nas perguntas, só pra avisar, quem não está avisado, tá tendo vídeo todos os dias no mês de maio. Isso aí. A partir de... dia 8. A gente teve essa ideia quase no meio do mês, mas aí a gente decidiu, tipo, fazer vídeo todos os dias em maio, a partir de agora. Porque maio é o meu mês. O Gabriel sumiu do meu canal. Tem tempo que a gente não grava vlog. É, verdade. Mas aí também não vai ficar aparecendo sempre, não. Porque ele é uma figura rara. É. E ele tem mais o que fazer. Eu tenho os meus projetos e as minhas coisas. Por que você sumiu, Gabriel? Então, isso é uma questão, né? As pessoas acharam que a gente tinha terminado. Sim. Acharam que eu tinha morrido. Também. Teve gente que falou, nossa, ela mudou de namorado. Teve gente... Sério? Aham. Já aconteceu. Tipo, teve um dia que eu repostei um story seu que você me marcou, que a gente saiu foi em algum lugar. Aí uma pessoa, um seguidor meu, né? Que deve ser nosso. Respondeu, falando, ah, então é você. Eu achei que ela tinha mudado de namorado. Você está muito diferente. Nossa. Eu falei, cara, que... Ah, você está diferente mesmo? Tipo assim, se a pessoa acompanhava, você vai ir orlando. Você tem um tempo que a pessoa não acompanha, né? Até porque, tipo, eu já nem uso mais óculos. É verdade. Agora eu estou com faceta no meu dente. É, o cabelo agora está curto. É, então acho que muita coisa mudou, né? Umas barbinhas, um bigode. Agora não tem mais espinha. Tatuagem. Parece até que eu passei pela puberdade já, né? Já fiquei adulto, né? Finalmente. Gente. É, mas enfim. Vocês pensaram de tudo pior, menos o fato de que eu tenho as minhas coisas para fazer também. E, tipo, participar do canal da Isabela é muito legal. Tipo, beleza, foi uma coisa muito importante na nossa vida. Mas nunca foi meu plano, assim, para a minha vida, sabe? Eu acho que as pessoas não sabem disso. É, pois é. Tipo, assim, quando o meu canal estourou, que foi do dia para a noite, literalmente. Gente, eu fiquei tão, tão, tão assim. Eu falei, Gabriel, sai do serviço. Ele, tipo assim, mas vamos esperar. É, eu tinha meu emprego, eu fazia mais parada. E ela falou, pô, sai do serviço para você me ajudar. Porque tem potencial muito grande nisso. Eu não tinha nem certeza de que ia dar certo. É, porque, tipo, deu certo do nada. Em um mês. Mas não era garantia de que ia continuar, né? Desse jeito. Sim. Então, outubro. Outubro de 2019. 19, por aí. E aí, a Isabela já estava nessa, já do canal, há muitos anos. Eu sempre apoiava ela, tal. Já tinha até aparecido em alguns vídeos, né? Durante esses anos. Foi. Mas nunca, né? Tinha dado certo. Mas aí, tipo, ela falou para eu sair do emprego e não sei o que. Ah, eu acredito muito nas coisas, gente. É. Tipo, quando ela bota a fé, ela bota a fé. Tem coisa que, tipo, me dá um sentimento, assim, que eu sei que agora vai. Agora vai, sabe? Então, tipo, nunca foi um bagulho que eu estava querendo fazer parte. Mas foi muito legal. Não estou de forma alguma desmerecendo. Eu falei, nossa, eu participei de mal à vontade. Não, foi muito legal. E aí, acabou respingando muito em mim também. Acabei criando o meu canal. Até porque eu sou uma pessoa que é muito criativa, tenho muitas ideias e não sei o que. Então, acabou que o meu canal teve várias sagas, vários enredos, várias coisas. Eu acho isso muito maneiro. Eu sou um cara que eu gosto muito de criar. Só que você gosta de criar de um jeito mais criativo e menos real. É, exatamente. Ele gosta de criar histórias, desenvolver coisas mais assim, entendeu? E eu já gosto de produzir um conteúdo mais cru, mais verdadeiro. Então, tipo, os meus vlogs aqui com vocês são, tipo, vida real. E isso incomodava um pouco o Gabriel de ficar se expondo. Eu não gosto muito dessa parada de expor o nosso dia a dia. Mas aí no meu canal, por exemplo, eu criava várias sagas. Por exemplo, a saga dos clones lá, dos DGs. Teve o Gnomo. Teve o Gnomo lá, que era amaldiçoado e não sei o que. Então, eu sempre gosto de criar coisas muito fora da realidade. Porque essa é a minha pegada. Então, o YouTube não casa muito comigo porque é muito... É muito real. Tem que mostrar como que é a sua casa, como que é o seu estúdio, como quando que você faz cor, quanto que você ganha. Então, umas paradas que nunca ficou muito ilegal comigo, assim, sabe? Fora que você... Lá em Orlando ainda, você começou com a música, né? É. Você descobriu que você realmente queria isso. Foi lá em Orlando que eu comecei de verdade a falar, pô, cara, eu quero ser música. E é isso. Foi. E aí, quando eu acabei focando muito no canal também, eu perdi muito essa, digamos assim, essa autonomia pra poder focar na música. É porque dizem assim, que você pode ir fazendo uma coisa que dá dinheiro enquanto você faz uma coisa que você gosta. Mas a gente acredita que as coisas não dão certo se você não focar completamente naquilo. É, se você não colocar o seu coração naquilo, o bagulho não anda. Parece que não vai, gente. Você fica ali tentando, tentando, tentando e não dá certo. Então, tipo assim, foi um momento em que a gente voltou aqui pro Brasil e aí, tipo, o Gabriel teve essa oportunidade de fazer só música. Entendeu? Finalmente chegou esse momento. É, finalmente chegou esse momento. É, então desde o meio do ano passado, né? Você não fazia as lives. Não foi quando a gente chegou, né? A gente chegou em 2021, ainda tava no meu canal, a gente tava fazendo normal. Aí chegou em 2022 também, até metade do ano. Foi. A gente tava fazendo live no Facebook, foi um bagulho que também foi muito maneiro. Sim. Mas aí, depois da metade do ano, eu tava muito insatisfeito. Eu falei, pô, cara, não é isso que eu quero que tá fazendo, tá ligado? Pô, eu quero tá produzindo conteúdo dessa forma. Então, eu até tentei focar no meu Instagram também, que eu comecei a fazer os curtas. Foi. Que foi uma coisa muito mais próxima do que eu gosto. mas música é música. Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês também. Tipo assim, produzir com o Instagram é muito legal, mas não dá dinheiro nenhum, tá? Não dá dinheiro, né? O Instagram não paga porra nenhuma. Então, tipo assim, o Gabriel ficava fazendo uma coisa que não é o que ele quer pro futuro dele. Ficava assim... Eu gostava de fazer, mas... Nossa, ele dava tudo dele, gente. Ele tinha umas ideias, ele queria que a gente saísse pra gravar não sei o que na rua. Ficava, amor, pelo amor de Deus. Sabe? Sabe, pra não ganhar nada. E não era o que ele queria. Então, eu falei, véi, foca na música. É, foca no que você realmente quer. Só que aí veio várias crises. Crise de identidade, não sei o que. É, com certeza. Reformulou tudo da música, né? Reformulei bastante coisa, até porque aquilo, né? Tipo, você vê as coisas que estão acontecendo e você vê a cena da música. Eu acho que isso deve acontecer com muitas pessoas que trabalham na área criativa, né? E você vê como as coisas estão mudando e você sente a necessidade de ir acompanhando isso mais ou menos o que você quer. Até nas redes sociais também teve esse surgimento aí do TikTok. Vamos acertar esse TikTok. Pois é, tipo, pra gente mesmo, né? Na época que eu criava conteúdo pra redes sociais eu não tava acostumado com o TikTok e o TikTok tava bombando e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Isabela, até hoje também fica meio travada com o TikTok. Então, sempre que surge algo novo você fica, pô, será que eu tenho que acompanhar isso? E acabou que aconteceu isso muito com a música também no meu caso. Eu falava, pô, será que eu tenho que fazer igual que tu tá geral fazendo? Ou será que eu faço algo mais igual mais do jeito que eu quero? Então, eu tive algumas crises aí mas agora eu já tô muito mais bem resolvido. Então, eu tive esse tempo aí que foi o tempo que eu sumi do canal. Vem, filha, vem. E eu tava gravando ela aqui ela tava sentada aqui olhando o Gabriel assim, ó Você não vai me chamar, tá? Eu tô bem aqui esperando você. Ela tava te assistindo falar. Mas, enfim, é, aí, tipo, esse ano você finalmente, né, tem pouco tempo você conseguiu, tipo, definir tudo direitinho e aceitar que o que você gosta é o que você gosta e o que você faz bem. É isso aí. Aí, agora eu voltei pro canal e eu vou largar tudo. Não! Voltou, não. É só a participação, né? É, a participação fit. Ô, filha, ô, meu Deus do céu. Gente, a cachorra do outro cara. Ela tá, tipo assim, pai, cala a boca e me beija. Nossa, eu comento. Ui. Mas aí, basicamente, é isso. O que é isso, gente? Essa pergunta aqui é pro Gabriel. O Shell Fierce, 31, perguntou Pretendem ter mais uma cachorrinha? Nem. Não! É, que nem na China. Ai, falaram pra gente um negócio que eu quero replicar pra vocês. Finge que eu tô criando. A gente arrumou a lua, aí a gente arrumou um cachorro pra lua. Não, como é que é? Todo mundo tem um cachorro que faz você querer ter um outro cachorro e um cachorro que faz você não querer ter mais nenhum. É. A lua é o cachorro que fez a gente querer ter mais um. A Sky é o cachorro que fez a gente não querer ter mais nenhum. É, cara, porque a lua... Pra você ficar claro. É, porque a lua é muito bonitinha, muito fofinha, muito não sei o quê. O que que é isso? Eu falo a mão da minha cachorra? A Sky também, só que ela é um capeta. Então, tipo, já deu dois... Já tá mais do que o suficiente. Tá doido falar a mão da minha cachorra? Já mais. Eu não entendi o que que ele quis dizer. Até na cama dá pra confiar na Isa de olhos fechados ou não é pra tanto? Primeiro que o Gabriel não confia em ninguém. Já começa por aí. Não confia em ninguém. Ele desconfia de todo mundo, gente. Eu falo, como assim você não sabe que eu nunca faria isso? Não tem como eu saber o que passa na cabeça dos outros, pô. Eu sei o que passa na minha cabeça. Gente, a confiança... Ai, pitiuquinha. Ela não é igual a Lua que ela pula no colo. Ela espera pra você pegar. Mas ela pula quando você faz assim, ó. A Sky, ela não pula no colo nem se você chamar ela. Você tem que pegar ela. Você confia em mim na cama ou não confia? Até hoje eu tive o tipo pra não confiar não. Então, vamos lá no fio e vai puxar a porra toda. Será? Vai, Sky, pega! Bom, então é isso. Respondemos suas perguntas. Como é que termina o vídeo? Esqueci. Obrigado por terem assistido. Deixa um like. E se inscreve no canal. Tchau. A meta é de um milhão. Ainda tá nessa ainda. Nossa. Peguei pesado. Peguei pesado. Mas tá quase, pô. A gente tem uma promessa, tá? A gente tem uma promessa de contar a nossa história quando o YouTube chegar em um milhão. Mas estamos com planos pra contar essa história de outra maneira, porque aparentemente um milhão não vai vir. É, a gente tem que colocar essa história no mundo, só que de algum outro jeito. Vocês precisam saber da nossa história porque não é o que vocês imaginam. Parece coisa de filme. Aí a gente vai fazer esse projeto pra contar a história e nem é nada de mais. Só na nossa cabeça mesmo que parece incrível. Ou ela subiu sem eu pegar. Pra você ver que ela desmente o pai dela. Ela tá independente agora. Valeu. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem gente que é assim com criança. Tem gente, né? Tem gente. Como é que você fala com ela? A exposição, ela tá um gosto. Ih, tchau. Vem, vem, Lua. Vem, Lua. Pra finalizar, Luazinha. Vem. A família. A militeira completa. Família. Lua ali? Ali, Lua. Lua. Ali, ó. Ali, ó. Ali, Luazinha. Vamos lá. Tchau. Mas, gente, a cachorra... Que que é isso, cachorra? Ah. Cachorra louca. Ah. Ah.